No princípio No princípio Era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E o verbo era Deus Tudo foi feito por ele Sem ele nada se fez A vida estava nele A vida era a luz dos homens A luz escondece nas trevas E as trevas não prevaleceram Contra ela No princípio Era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E o verbo era Deus No princípio Era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E o verbo era Deus Tudo foi feito por Ele Sem Ele nada se fez A vida estava nele A vida era a luz dos homens A luz esplendece nas trevas E as trevas não prevaleceram contra ela No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E o verbo era Deus No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E o verbo era Deus No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E o verbo era Deus Cadê a luz de mim Cela Poder És mamãe E o verbo era Deus 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 Obrigado.